Música E fala galera, beleza? Estamos aí para mais um vídeo do canal E nesse vídeo hoje a gente está trazendo para vocês um comparativo Que foi o pedido do Isaac Araújo Vai estar aparecendo um print para vocês aí na tela, beleza? Ele pediu aqui para a gente trazer o um midi de Bison Versus o Redmi Note 8 Pro, beleza? Então, bora iniciar o nosso vídeo E vamos começar falando da altura, espessura e largura desses dois aparelhos A gente tem aqui 162,5 de altura para o Bison E 161,35 para o Note 8 Pro Espessura a gente tem 12,8 para o Bison E 8,79 para o Note 8 Pro Largura a gente tem 79,9 para o Bison E 76,4 para o Note 8 Pro Vamos falar aqui da parte de rede Temos suporte a rede 4G em ambos os aparelhos Processador de 2,0 GHz Octa-Core Para o midi de Bison E processador de 2,0,5 GHz Octa-Core para o Note 8 Pro Ambos estão rodando o Android 10 O midi de Bison acredita que deva receber o Android 11 E o Note 8 Pro, eu acredito que ele deva ficar no Android 10 Mas deve receber a atualização da MIUI Armazenamento interno Ambos possuem 128 GB Tela de 6,3 polegadas Full HD Plus para o Bison E 6,53 polegadas Full HD Plus para o Note 8 Pro Filmagem Full HD a 30 fps para o midi de Bison E 4K a 30 fps para o Note 8 Pro A gente tem aqui no início 6 pontos para o midi de Bison E 6,9 para o Note 8 Pro Aqui na parte 2 do vídeo a gente fala da produção de tela No midi de Bison a gente tem o Corning Gorilla Glass E aqui no Note 8 Pro a gente tem o Gorilla Glass 5 Câmera frontal a gente tem 24 megapixels Abertura de f2.0 para o midi de Bison E 20 megapixels com abertura de f2.0 para o Note 8 Pro Câmera traseira a gente tem 4 sensores no midi de Bison 1 de 48, 1 de 16 e mais 2 de 5 A abertura inicial em f1.79 Já no Note 8 Pro a gente tem também 4 sensores Câmera 1 de 64, 1 de 8 e mais 2 de 2 megapixels A abertura inicial de f1.89 e variável entre f2.2 e f2.4 Tela a gente tem o painel IPS Full HD Pro de 1080 x 2340 Com 409 ppi para o Bison E a tela IPS Full HD Pro de 1080 x 2440 Com 395 ppi para o Note 8 Pro Bateria de 5000 mAh Com carregamento de 18 watts para o midi de Bison E 4500 mAh para o Note 8 Pro Micro SD de até 128 GB para o Bison E 256 GB para o Note 8 Pro Ambos são dual chip e nenhum desses tem suporte a TV digital 8,7 para o midi de Bison E 8,9 para o Note 8 Pro Na parte 3 do vídeo a gente fala de hardware e poder de processamento O chipset aqui do midi de Bison é o Midiatek LP60 E aqui do Note 8 Pro é o Midiatek LG90T Que é um chipset gamer CPU a gente tem 4 núcleos que rodam a 2.0 GHz Cortex A73 Mais 4 núcleos que rodam a 2.0 GHz Cortex A53 Já aqui no Note 8 Pro a gente tem 2 núcleos que rodam a 2.05 GHz Cortex A76 Mais 6 núcleos que rodam a 2.0 GHz Cortex A55 GPU a gente tem a Mali G72 MP3 para o Bison E a Mali G76 MC4 para o Note 8 Pro E ambos possuem 6 GB de memória RAM Temos 4 pontos para o Bison e 5,5 para o Note 8 Pro Falando de preço a gente tem aqui em média na Banggood R$ 845,91 por um midi de Bison E o Redmi Note 8 Pro na Banggood está em uma média de R$ 1071,50 Então 2 pontos para o midi de Bison e 1.0 para o Note 8 Pro Bora aqui a parte 5 do vídeo somar as pontuações E falar para vocês quem foi o vencedor Então temos 6 pontos mais 8,7 mais 4 mais 2 Totalizando 20,7 para o midi de Bison E 6,9 mais 8,9 mais 5,5 mais 1 Totalizando 22,3 para o Note 8 Pro que foi o vencedor do vídeo Beleza? Então Isaac, quem é o melhor aparelho entre esses dois aqui É o Redmi Note 8 Pro, beleza? Então é isso aí, fique com Deus e até o próximo vídeo Fui! Fui!